Os treinos hoje em dia a gente divide em duas academias. As academias Insights cresceram muito, a gente está dividindo, que nem o treino que vocês estão vendo hoje, é na academia do Anderson Buzica. A gente está tendo muito tempo para se preparar, eu acho que está bem legal. A gente teve aí pelo menos uns três meses para se preparar, embora alguns atletas desses que estão no card até tiveram lutas antes, que nem esse final de semana o Buzica lutou em um evento, foi campeão, graças a Deus deu tudo certo, mas a preparação vai emendando uma na outra, então na verdade nós tivemos muito tempo para se preparar. As expectativas estão boas, principalmente para as quatro lutas principais. O legal também de bastante gente lutando no mesmo evento é que eles mesmos se ajudam, e todos vão lutar na mesma data, então é a mesma preparação, o mesmo jeito de fazer dieta, quando um está bem o outro está bem, quando um está mal o outro ajuda, todo mundo tem paciência, está bem legal. Os treinos estão bem produtivos. Eu lutei o primeiro evento, Fight Pro, e fui convidado para lutar a terceira edição agora. Vou lutar na categoria 8x1, é só porque eu acabei de fazer um corte de peso, e não quero abaixar tanto dessa vez. São quatro quilos acima da categoria que eu sou acostumado a lutar, mas esses quatro quilos aí fazem uma diferença. Eu sou acostumado a lutar o kickbox, é um evento que se chama WGP, e eu estou fazendo a transição do kickbox para o Muay Thai. Então para mim vai ser uma experiência boa também. O Muay Thai tem uma grande diferença em regra, em tudo, e vale cotovelada, vale clinch, e a gente está treinando essa diferença aí também. Meu nome é Felipe Suekuni, eu vou estar dia 22 de julho, vou estar fazendo uma das lutas principais do evento Muay Thai Fight Pro 3. Então eu parei porque eu abri o meu espaço, o meu CT, e a gente sabe dar aula, administrar já é um pouco difícil. No começo do ano eu falei, não, mas eu vim voltar a treinar para competir. O Munil fez vários convites, o Munil, meu mestre, fez vários convites, mas ele está voltando, eu achei que eu não estava preparado ainda, mas deu um currãozinho aí, falou que já estava na hora, e eu me senti preparado para isso. Como vai ser a regra asiática, a gente adaptou bem aos treinos, para essas regras, porque é um pouco diferente do estilo que eu venho lutando. O mestre sempre pega o nosso pé em relação à postura, à regra, e a gente está se adaptando super bem, junto com meus companheiros, e a preparação está muito boa para essa luta. Pô, graças a Deus vou estar lutando mais um evento aí, né, do mestre, o Muay Thai Fight Pro, e, pô, fui convidado aí. E pretendo fazer uma boa luta, porque estou treinando, estou firme, forte. Estou vindo de uma luta agora, que eu lutei em Birivi lá, no evento do Coliseu, graças a Deus saí com a vitória. Então, descansei uma semana e já voltei treinando forte, para não deixar o corpo dar aquela descansada muito, para não perder o foco do objetivo, que é do dia 22 agora. Minha preparação estava muito forte para aquela luta, então, pô, lutar em regra asiática é totalmente diferente, e continuar a preparação forte para as próximas competições, né. A gente fala com a família, né, eu tenho a família Porto lá, que é meu sobrenome, e a galera desce em peso, faz aquele barulho que, meu, o ginásio vem abaixo, e cada round é um motivo a mais para você estar lutando, e a galera te apoiando. Pô, você cansou, aí você olha para a arquibancada, a galera gritando, você fala, meu, é agora, a galera está aí, e tenho que representar e derrubar o meu adversário. Ou é ele ou eu, né. Sou Anderson Buzica, Sou o campeão e detentor do cinturão do Muay Thai Fight Pro, e agora vai ter a terceira edição, vou estar botando o meu cinturão em jogo contra o Guilherme Carvalho, um atleta duro que já fiz uma luta com ele, e vou buscar revanche. Naquela ocasião, eu não lutava muito na regra, e agora a gente está se preparando mais, tive muitas instruções, e foi um dos motivos que fez eu querer muito essa luta aí para a revanche. A preparação para essa luta aí está sendo bem focada aí na força física, na distância, e se Deus quiser, eu vou estar mantendo o cinturão com ele. Eu tive muita mudança aí na minha preparação, na minha cabeça, tanto na regra, quanto na minha força física, e isso conta muito para o Muay Thai, e eu acho que vou surpreender muito aí com a minha evolução para a próxima batalha. Acabei de lutar também no WGP, agora estou preparando para o Muay Thai, então é bem diferente, porque um, você usa bastante volume, bastante agressivo, e no Muay Thai é mais contundência, conta muita força física, e praticamente é mais difícil jogar na regra, parado, se controlando, porque tem que manter o ritmo, geralmente são cinco rounds, e você tem que manter um ritmo forte, do início ao fim. Oi pessoal, todos que estão assistindo aí, queria chamar vocês para o dia 22 de julho, em Bragança Paulista, no ginásio Lourenção, Muay Thai Fight Pro 3, a partir das 8 horas da noite, conto com vocês lá, nas duas outras edições, vocês já estavam em peso comigo lá, então, vou fazer mais um convite. Eu tenho certeza que vocês vão ver um show, um show de lutas, e a galera está bem preparada para essa luta aí. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.